Não é só a leitura. Você sabe que o ser específico facilita a vida... A gente localiza. Não, deles também. Porque assim, eu vou arrumar um amor? Vai. Mas assim, o que você quer realmente? Que tipo de amor? O que você quer? Ah, eu vou ganhar dinheiro? Vai. Você vai ter que sobreviver. Mas quanto dinheiro? Tem que ser uma coisa muito específica. Quanto mais específico, melhor. Então a gente tem os tarôs aqui. Eu queria mostrar para vocês esse tarô era da minha avó. Ele deve ter... A vovó já teria feito 100 anos. Então ela deve ter começado jovenzinha com os quintos. Esse tarô deve ter uns 80, 85 anos. Entretanto, ela jogava com esse. Mas ela jogava com baralho normal. Muito mais com baralho normal do que com o tarô. E esse tarô aqui ele tem tudo que você puder imaginar. Ele tem a parte egípcia, ele tem a parte de hebreu, tem as letras do alfabeto, tem muita coisa. Eu particularmente não sei jogar esse aqui, não aprendi ainda. E comprei esse, que é muito parecido com aquele lá. Então a hora que eu aprender... E você joga o baralho normal, o baralho de jogo? Não. Não jogo. Mas você sabe que ele é claro como a luz do dia, né? É. E o povo cigano, se tiver ciganos aí nos assistindo, que me desminta se eu estiver mentindo. Mas foi a história que eu aprendi dentro da cigania. Com os antigos. Eles começaram, na verdade, com o baralho de jogo. Porque o baralho cigano não foi feito por uma cigana. Foi feito por uma madame na França. e ela não tinha nada de cigana. É, os tarôs também não tem essa coisa de quando começou, né? Começou na Itália. Então eles trabalhavam com... Por conta disso. Os ciganos trabalhavam com o baralho de jogo. O baralho de jogo. Porque você tem os naipes, você tem o dinheiro, você tem o amor, você tem a guerra também, você tem o não amor, você tem tudo ali, né? Você tem tudo. Cada naipe vai representar alguma coisa. E, por incrível que pareça, você tem praticamente todos os arcanos maiores, como nós conhecemos, eles vão estar representados pela diferença de naipe. Exatamente. Porque você multiplica, né? Você multiplica, depois você tira os naipes, você tem completo. Você tem completo. É engraçado isso, né? É muito interessante, né? Eu faço também com o baralho. Foi o primeiro baralho que eu tive contato e minha avó descobriu que eu tinha, que eu tinha, dentro dos dons, né? Que ela tinha passado pra mim, eu tinha esse, porque ela me viu colocando as cartas e falando como se eu estivesse falando com alguém, conversando com alguém, e eu tava prevendo alguma coisa ou fazendo uma leitura, uma coisa assim, com um baralho comum. Olha que legal. Aí só depois ela vem me ensinar o oráculo. O oráculo. Por isso que eu te perguntei. Mas você não sabe porque você não me colocou. Se você colocar, você consegue. Eu não sei. Pode ser que sim, né? É que assim, a vovó atirava, mas a gente não vivia, ela não me ensinou essas coisas, né? No sentido do jogo. Mas ela fazia. Ela atendia. Tinha fila. E ela, tudo que ela falava, aquilo era perfeito. Era lei. Era lei, entendeu? Só que quando eu tinha 18 para 19 anos, a vovó faleceu. Então eu não tinha ainda essa coisa, né? De tanta curiosidade. Mas toda a parte de benzimento, de algumas magias, algumas coisas, isso ela foi passando com o tempo. Eu sei, sou bruxinha. Mas o baralho foi uma coisa muito triste. E a mamãe uma vez me mostrou esse baralho. Eu não sei onde for parar. Quem sabe um dia eu encontro. A hora que tiver que encontrar, eu vou encontrá-lo novamente. Eu preciso encontrar. Não, porque está dentro de você. Isso aí já está dentro de você. Não, porque está dentro de você.